É o primeiro chamamento público para que organizações sem fins lucrativos inscrevam projetos de recuperação ambiental nas bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba que vão ser financiados com recursos que tem origem na conversão de multas aplicadas pelo Ibama. Pela primeira vez o dinheiro do meio ambiente que não vai nem entrar no governo, ele não vai nem entrar, ele vai ser investido em recuperação de áreas ambientais. Vão ser selecionados projetos para serem desenvolvidos numa área de 195 municípios na região da bacia do São Francisco e de 213 cidades na região do Parnaíba. Os recursos devem ser aplicados em recuperação de áreas de preservação permanente, de vegetação nativa, proteção de nascentes, ações de adaptação às mudanças climáticas e convivência com o semiárido. Segundo a presidente do Ibama, mesmo com a conversão da multa, o infrator também tem obrigação de reparar o dano causado. Você tem que converter e reparar todo o dano. Então o decreto que foi assinado nós consideramos bem mais rígido do ponto de vista ambiental do que a situação anterior. Esse é o primeiro chamamento depois da assinatura em outubro do ano passado de decreto presidencial que disciplinou a medida. Os autuados que manifestarem interesse em aderir à iniciativa podem receber descontos de até 60% nos valores das multas aplicadas. Segundo o Ibama, o potencial é de aplicação de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais em multas a serem convertidas. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou os avanços alcançados na área ambiental. Recebíamos cumprimentos efusivos pela reserva de Alcatraz, que foi uma coisa do nosso governo. A ampliação aqui do centro-oeste, Chapada dos Veadeiros, a reserva biológica no Rio de Janeiro, 400 vezes aumentada e agora estamos vendo a questão da preservação do oceano, das águas baninhas. Além do que, o desmatamento caiu enormemente, 16%.